E aí o Wesley, vira o jogo lá para a ponta esquerda, chegou o Manuel, ele estava no ataque ajudando, o time no ataque tocou para o Márcio, aí levantou para o Marcinho, agora passou, vai para o Bayern, saiu para fazer a defesa. O Andrade, não é, sabeu muito a atenção do time do Flamengo antes de entrar em banco, sobre as bolas paradas do Atlético Flamengo. Mais um tribo sobre o Williams, levanta o jogo para o Marcinho, ele vai para ganhar, o Álvaro, e ganhou, Alex Mineiro livre, rolou, Alex Mineiro bateu, Bruno joga para o Escandeio. Jornadores do Flamengo querem falta no Álvaro, do Marcinho, lá no início, aí já é o fim da jogada, até uma dúvida de posicionamento do Alex Mineiro, ficou esperando a hora do passe para não se posicionar. Aí, ó, e aí Marcinho, braço direito nas costas do Alves, o jogador quando pulou, levanta os braços meio arcados, com as costas arcadas, é porque ele foi tocado no ar. Aí Márcio Azevedo, fez o drible, ganhou bem a jogada do Niles, o Márcio Azevedo pode bater de pé esquerdo, agora vai virar do Minifundo. Um raro momento dos dois no jogo, assim, de técnica, né? A gente tá vendo o Márcio aí, o Júnior arrancando, e o torcedor do Flamengo pode estar se cobrando, ou cobrando o time seguinte, bom, ou não, o Moura é muito mais apagado ofensivamente do que de hábito. Márcio Azevedo Márcio Azevedo